Dois homens foram presos suspeitos de tentar aplicar um golpe em uma agência bancária, isso lá na zona da Mata Mineira, né? É, de acordo com a Polícia Militar, a dupla é do estado vizinho, Rio de Janeiro. O Rônerson Piero tem detalhes. Rônerson, Rônerson, me conta sobre isso. Boa tarde pra você. O Rônerson já esteve aqui mais cedo, né? Mas eu falei bom dia, né? Boa tarde. Agora sim, Nico. Então, uma ótima tarde pra você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Esses dois homens, Nico, foram presos após tentarem aplicar esse golpe aí em uma agência da Caixa Econômica Federal, num banco federal na cidade de Manhumirim. A polícia agiu rápido após receber uma denúncia anônima, Nico. Então, essa denúncia anônima ajudou, facilitou, na verdade, na ação da polícia pra prender esses dois homens. Eles que são naturais da cidade de Campo dos Gotacazes, no estado do Rio de Janeiro. Um deles, Nico, foi preso dentro da agência, enquanto o outro tentou fugir, mas foi lhe cercado, interceptado pela polícia na cidade de Espera Feliz e foi preso. Quem tá em casa, Nico, consegue acompanhar nas imagens o que foi apreendido pela polícia. Diversos cartões de crédito utilizados, né? Pelos homens, dois celulares, um documento falso e não consta na imagem, mas a polícia militar, Nico, ela apreendeu um veículo utilizado na tentativa de golpe. Os homens foram encaminhados pra delegacia de polícia civil, onde foram realizados trabalhos, na verdade, de polícia judiciária. O caso segue agora sendo investigado pela polícia pra saber se existem outras pessoas que estão envolvidas nessa tentativa de golpe. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Rony, assim, depois você volta. Vai aplicar golpe de agência bancária. Aí, animado.